Pessoal, a gente veio aqui na casa do produtor, resgatado com a protetora Vlades. A gente está com a doutora Tati aqui na clínica da casa do produtor. Doutora, qual o diagnóstico inicial dele? Inicialmente, clinicamente, a gente consegue saber que ele está estável. Todos os parâmetros vitais dele estão dentro da normalidade. O que a gente consegue ver é que, por conta de um atropelamento, ele teve uma lesão bem extensa na patinha, né? Eu imagino que ele teve um acometimento até de ligamento e tendão, mas isso já está em processo de cicatrização. Então, nesse momento, a gente vai ver o exame de sangue dele, fazer o exame de sangue para ver como é que ele está, para a gente ver como a gente vai dar continuidade nesse tratamento da lesão dele. Mas, a princípio, está tudo... A gente não fala, então, de amputação, né? Não, não. A princípio, não, porque ele não teve um acometimento ósseo, nem de ligamento, onde ele não consegue mexer a patinha ao sinto do órgão. E ele está sentindo dor agora? Não, a gente não precisa. Ele tem uma inflamação local, a gente consegue sentir que tem edema, que está bem quente. Então, ele tem um pouco de dor, mas a gente consegue conter isso com as medicações e tratando a lesão também vai melhorar. Então, a tendência é ele logo, logo estar bem melhor, né? A gente tem que cuidar da lesão, mas logo, assim que cicatrize, fica tudo bem. Obrigado. 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 Obrigado.